Hoje, eu entendi porque sou louco por você E que você é o melhor que há pra mim Olhei no espelho e só vi o nosso amor Hoje, depois de tudo, não há mais nada a se provar Estamos juntos e não dá pra aceitar Que o ciúme bobo seja esse terror Pra que duvidar se o sentimento é bem maior Nosso amor é mesmo infinito Deixa de besteira, dá um sorriso e venha logo me amar Vem me agarra, me amarra, me ama sem fim Gira, gira o mundo pela vez e não me deixa escapar Vem me agarra, me amarra, me faça feliz Joga, joga fora esse medo e diga que me adora Hoje, eu entendi porque sou louco por você E que você é o melhor que há pra mim Olhei no espelho e só vi o nosso amor Hoje, depois de tudo, não há mais nada a se provar Que estamos juntos e não dá pra aceitar Que o ciúme bobo seja esse terror Pra que duvidar se o sentimento é bem maior Nosso amor é mesmo infinito Deixa de besteira, dá um sorriso e venha logo me amar Vem me agarra, me amarra, me ama sem fim Gira, gira o mundo pela vez e não me deixa escapar Vem me agarra, me amarra, me faça feliz Joga, joga fora esse medo e diga que me adora Pra que duvidar se o sentimento é bem maior Nosso amor é mesmo infinito Deixa de besteira, deixa de besteira, dá um sorriso e venha logo me amar Vem me agarra, me amarra, me ama sem fim Gira, gira o mundo pela vez e não me deixa escapar Vem me agarra, me amarra, me faça feliz Joga, joga fora esse medo e diga que me adora Para de tentar se controlar, vem logo me agarra Vem me agarra, me ama sombra Vem me agarra, me abrara Vem me agarra, me ama annual Vem me agarra,eda